Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Dessa vez mais um vídeo da continuação daquela saga do Lincoln Continental 79 que chegou pra nós dos Estados Unidos Nós iremos lavar ele hoje e vai ser um vídeo diferente porque nós vamos lavar ele lá em Londrina Vou lá na garagem do Boquinha, o youtuber lá de Londrina, ele pediu pra levar lá pra ele tá lavando esse carro lá e filmando pro canal dele Então eu vou filmar pra vocês os bastidores, vou filmar a lavagem também e vou filmar o antes e depois do carro também, sujo e depois limpo Então deixa o seu like aí, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos e principalmente se inscreva no nosso canal E ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver o Lincoln sujo pra depois ver ele limpo? Aí rapaziada, olha o Lincoln aí Pra quem não viu Colocamos as placas dele agora Já está emplacado em meu nome Placa de coleção O carro ainda consta que a poeira dos Estados Unidos Eu não tirei essa poeira ainda de quando ele veio E é isso pessoal, eu não troquei o para-choque ainda Falei que eu ia passar no canal tudo em detalhes pra vocês Então agora hoje mostraremos a parte de lavagem desse carro aqui, tá bom? Ele já está funcionando, já está operante pra gente poder pegar uma estradinha com ele Vamos rodar aí cerca de 60km Vocês vão acompanhar tudo Tomara que não dê nenhum perreco E vamos ver o que vai dar, beleza? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra quem não sabe, ele tem até um rádio PX Ford. Olha isso. Olha o relógio de hora funcionando. Tá marcando, fi, aqui. Olha o velho louco. Pessoal, falei que ia trazer o Lincoln aqui no boquinho em Londrina. Vocês viram na estrada o carro andando aí. Chegou tudo bem. Rodamos cerca de... Foi mais de 70 quilômetros. Porque a gente saiu de Apucarana, veio pra Londrina. De Londrina fomos pra Ibiporã e de Ibiporã voltamos a Londrina. Então já rodamos aí cerca de uns 80, 90 quilômetros. E veio beleza. Nem morrendo morreu. Gastou uns 150 reais de gasolina. Já gastei uns duzentão, Boquinha. E aí chegamos aqui no Boquinha. O Boquinha já ficou preocupado. O carro quase não entrou, né, Boquinha? Mano, passou relando o muro ali. Eu falei, mano, vai sair, vai dar um trabalho. E aí, tá suja? Tá um pouquinho. Falei, ele falou assim, não, a hora que você tiver um carro sujo, você traz pra mim lavar? Falei, levo. Falei, aqui, ó, dois anos sem lavar. É que ele não viu nada. Ele tá vendo só a poeirinha de cima aqui que já foi lavada um tempo atrás, né? A hora que ele vê as entradas de porta, as entradas de capô, ele tá ferrado, cara. Ele vai ver, aí ele vai chorar. E daí, Boquinha? Chique, hein? Curtiu o carro ou não? E nós viemos com o outro, você viu um bonito, né, pra você deixar igual pra mim? Chique, hein, não. Igual, igual, igual. Ó, pra quem não sabe, esse é o cara aqui, ó. Boquinha. Mano, esse carro pra mim é uma terapia. Eu tô ligado. De jogar uma espuma e tal. Mano, é muito louco esse carro. É, nós vamos gravar tudo aí, ó. O Boquinha vai fazer a resenha de lavar o carro. Nós vamos jogar a primeira água no carro. O carro, desde quando veio dos Estados Unidos, o Boquinha, olha, ficou um ano guardado lá. Então essa poeira aqui é americana. É americana, ó, é americana. Não, ali, tinha até umas folhas nele ali, americana, de arvinha americana e tal. Umas coisinhas, isso aqui é tudo americano. Essa coca aqui é americana. Não, essa coca aí não é mesmo tomando ela, não é mesmo tomando ela. Vamos pensar no meu vomitar ali. Não, cara, isso aí é bolor. Você vai ter que tirar ela, você diz que é o cara. Parece homem, tem bom. Não, aquilo ali é... Eu trouxe os manuals do carro, pegou umidade. Aham. Aí o... Bolor mesmo. É, bolorou. Mas aí é o seguinte, nós vamos fazer o take aqui, mostrar tudo pra galera do carrão. Sujo, depois nós vamos mostrar o Boquinha lavando ela, ó, ó, a boquinha, ó. Folha americana, cara, aí, ó. Guarda aí, ó, de presente pra você. Deve ser aí. E rato, e barato, tem tudo aí. Tem, ó, tem uma moeda americana. Cadê? Quer ver? Não é, achei que... Ó, a boquinha. Você já viu? Olha lá, tem mesmo uma moeda, um centavinho ali, ó. Olha lá. Olha lá onde tá lá, ó. Não, falar pra você, se nós levantar o banco traseiro, vai ter altas moedas. Vamos fazer um teste depois, pra ver? Vamos fazer um teste, vamos. Bora, bora. Olha lá, olha lá, ó. Quanto de centavos? Um, deve ser um centavo. Um cento. Vamos ver. Um cento. Um cento, olha lá, olha lá. Olha aí, que da hora. Olha aí, ó. Vale cinco centavos aqui, ó. Você vê, né, ó. De 2020, né, da moeda nova. Aí, ó. Ó, a moeda nova aí, ó. Isso aqui já vai ficar pro cofrinho das moedas importadas que eu tenho, dos carros. Que eu cato debaixo dos bancos. Vem altas moedas, filho. Vem altas moedas, rapaz. Chique o trem, hein? Chique. Não, esse aqui é carro de luxo, né, ó. Boquinha, esse aqui é carro de magnata. Era o carro dos chefão lá dos Estados Unidos. Chefão, os empresários. Tá aí, galera. O Lincoln Continental. Os gangsters. Isso, exatamente. Mas podia fazer um vídeo massa, né, de gangster com esse carro, né. Pegar a galera, meter uma roupa de gangster. Aí. Massa, mano. Boquinha tá desanimado já. Não. É, sujou pra caralho, velho. Mas bora, bora. Vamos, vamos, vamos gravar essa parada aqui. O Boquinha lavando. Aqui ele enroscou o beijo. Vai o dia todo pra lavar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.